Você defende os solteiros e eu defendo os casados Que eu defendo os casados e pra onde eu vou é com minha mulher do lado Você defende os casados e eu defendo os solteiros E leva minha vida de caba, rapariga Você defende os solteiros e eu defendo o casado E pra onde eu vou é com minha mulher do lado Vida boa é de solteiro, não se esconde de ninguém E quando vai pra balada, leva os pratos de sempre Pra curtir com a mulherada e rapariga também Você defende os solteiros porque nunca foi casado Que não sabe o que é bom ter uma mulher do lado Que faz tudo com você e te deixa aliviado Seu filho é uma putaria, não pretende me casar Pois toda mulher que casa, seu esporte é reclamar É uma briga no café, no almoço e no jantar Não concordo nem um pouco com a sua primação Você tá com inveja de não ter a sensação De ganhar um caponé toda noite no colchão Pra ganhar um caponé, não preciso ser casado Sou meu boy namorador, estilo desmantelado É como diz a mulher, hoje você nem o que o danado O danado tu vai ver quando entra numa fria É uma que engaparecer, dizendo tome sofria Um guri pra te chamar de papai todos os dias Você defende os casados e eu defendo os solteiros E leva a minha vida de cabarra parigueiro Você defende os solteiros e eu defendo os casados E pra onde eu vou com minha mulher do lado E você defende os casados e eu defendo os solteiros E leva a minha vida de cabarra parigueiro Você defende os solteiros e eu defendo os casados E pra onde eu vou com minha mulher do lado Oh, isso é o fiel besta Vamos beber meu patrão R.M. Gravações Vida boa de solteiro, não se esconde de ninguém E quando vai pra balada, leva os plaques de cem Pra curtir com a mulherada e rapariga também Você defende os solteiros porque nunca foi casado Que não sabe o que é bom ter uma mulher do lado Que faz tudo com você e te deixa aliviado E eu a putaria não pretendo me casar Pois toda mulher que casa, seu esporte é reclamar É uma briga no café, no almoço e no jantar Não concordo nem um pouco com a sua afirmação Você tá com inveja de não ter a sensação De ganhar um caponé toda noite no colchão Pra ganhar um caponé não preciso ser casado Sou convói namorador, estilo desmantelado É como diz a mulher, o José do Danado O Danado tu vai ver quando entrar numa fria Uma quenga aparecer dizendo tome sua cria Um guri pra te chamar de papai todos os dias Você defende os casados e eu defendo os solteiros E leva a minha vida de cabarra parigueiro Você defende os solteiros e eu defendo os casados E pra onde eu vou com minha mulher do lado Você defende os casados e eu defendo os solteiros E leva a minha vida de cabarra parigueiro Você defende os solteiros e eu defendo os casados E pra onde eu vou com minha mulher do lado Vamos embora! Ei, ei! Bora balançar! A lei me quer um cerveja Emborado! E aí E aí E aí E aí E aí